Integrantes de uma quadrilha de roubo de carros foram presos, suspeitos agiam em Anápolis e seriam responsáveis por muitos crimes. Me dá aqui por favor o tenente Lucas Aguiar da Rotam. E aí meu querido, barca tá do lado de fora? Boa tarde Silvier, boa tarde a todos. A barca tá aguardando a gente ali na garagem da TV Record. Que beleza. Meu irmão, me conta aí, mais uma quadrilhazinha que caiu, hein? Pois é Silvier, nós viemos aqui pra tratar de dois assuntos distintos que na verdade é uma só operação. Esses indivíduos se tratam de uma associação criminosa especializada no roubo de veículos que há dias vinham causando um certo pavor aos moradores de Anápolis. Esses indivíduos, eles tinham um modo todo peculiar de agir, eles escolhiam alguns dias da semana e roubavam um, dois, três, até quatro veículos no dia. Depois, durante alguns dias, eles davam uma parada e depois retornavam. Então assim, eles vinham agindo, aterrorizando a cidade de Anápolis. E nós, de posse das informações desses crimes que a gente não tolera, que a polícia militar, as forças de segurança não tolera, a gente começou a fazer os levantamentos, diligências, serviço de inteligência. Se eu só fazer uma coisa importante aqui, o senhor vai continuar seu raciocínio, te peço perdão por interrompê-lo, mas o senhor falou que é um crime que a polícia, a nossa polícia não tolera mais, porque realmente, de um ano, uns três anos atrás, mais ou menos, eram 40 veículos roubados por dia aqui. E a gente sabe que o roubo de veículos, o telespectador, volta para cá, por favor, Elias, o telespectador já deve entender, esses veículos fomentam o roubo de veículos, muitos outros crimes, até homicídios, a questão do tráfico de drogas, é uma moeda de troca, o roubo de veículos acaba sendo uma verdadeira moeda de trocas, por isso combatido dessa forma por vocês. Exatamente, Silvia, como você bem disse, há alguns anos atrás, o roubo de veículos era uma coisa muito mais incisiva, aqui na capital, nós, da Rotam, da Polícia Militar e todas as forças de segurança do Estado, vêm combatendo isso há tempos e, como você bem disse e eu disse, é um crime intolerável, porque age de forma violenta, com grave ameaça, eu creio que deve ter chegado até vocês um áudio de um motorista de aplicativo que foi gravemente ameaçado, aterrorizado por esses criminosos. Então, de posse disso, Silvia, o batalhão de Rotam, representando a Polícia Militar de Goiás, compartilhou informações com a CPE de Anápolis, com a Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil, com a PRF e logramos êxito em chegar até essa quadrilha. De uma vez, em contato com essa quadrilha, quatro desses criminosos resolveram se entregar, foram presos, apresentados à autoridade policial e um deles não quis ser preso, optou por resistir contra a ação do Estado, atirou contra uma equipe de Rotam e foi revidado à altura e está neutralizado. Foi a óbito, com ele foi encontrada uma pistola e, além desses quatro presos, Silvia, nós também recuperamos um veículo que havia sido roubado na madrugada de ontem, veículo de um motorista de aplicativo. 20 anos de idade esse que foi embora, hein? Exatamente, Silvia. 20 anos de idade, mas já era grande no mundo do crime. Era um indivíduo que, conhecido pelas forças policiais, principalmente da cidade de Anápolis, conhecido por ser um criminoso corajoso e audaz, que mostrou sua coragem mais uma vez tentando contra a vida dos policiais de Rotam. Eu gostaria de destacar também, Silvia, que um dos indivíduos presos nessa operação, ele também era motorista de aplicativo. Então, ele fornecia algumas informações privilegiadas, apontava possíveis vítimas, além de operar no resgate dos criminosos depois que eles efetuavam o roubo. O senhor tem irmão? Tem, sim. Qual que é a idade do seu irmão? O senhor é novo também. Meu irmão tem 37 anos. 37 anos. Mas vocês lembram quando ele tinha 20 anos. Segura um pouquinho, Tenente Aguiar, me dá a imagem do menino aqui, por favor, Paulão. É o Paulão que está aí no vídeo, amém? Coloca o menino aqui para mim, por favor. Gente, você, a gente, enche a tela um pouquinho para mim, Elias, por favor. Gente, você olha um moleque desse, você fala, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, o que você está querendo na bandidagem? Não querer estudar? Eu defendo o estudo. Para mim, a única coisa que ninguém arranca de você é o conhecimento. Qualquer outra coisa, dinheiro, o povo pega, amor, o povo rouba da gente, né? Mas conhecimento ninguém tira da gente, a não ser que a gente fica com Alzheimer e infelizmente perca as informações que a gente aprendeu. 20 anos de idade, merecia viver até os 90, 100 anos, mas viver com honestidade. A pessoa, quando chega... Gente, eu estou falando isso sério. Eu estou querendo até falar agora direcionado para os criminosos jovens do estado de Goiás. Vocês não estão passando dos 30. Agora não está chegando aos 21. Quando chega aos 20, é a graça da bandidagem. Porque vocês conseguem se esconder muito bem, longe dos olhos da polícia. Mas 20 anos de idade, escolher um caminho terrível. E aí eu entro no mérito, tenente, de uma família inteira destruída. Porque tem família que apoia vagabundo. Essas eu não defendo. Mas tem família que tem a mãe trabalhadora, que tem um pai trabalhador, mas a mansãzinha podre quis permanecer podre, né, tenente? Exatamente, Silvier. Hoje, infelizmente, os jovens de hoje, eles não querem mais esperar o processo natural da vida. O processo de estudos, como você falou, o processo do sacrifício para se chegar ao sucesso. Eles querem as coisas de forma precoce e, em consequência disso, eles são atraídos pelo dinheiro fácil do mundo do crime. A verdade é essa. O crime oferece vantagem e dinheiro rápido e fácil. Então, os jovens são convencidos, são iludidos a entrar para o mundo do crime e o final acaba sendo esse.